Alô, David LP Ei, David LP O mais brabo de SP Antes de tu falar mal, puxa minha caminhada E vem saber quem eu fui Antes de pisar no luxo, pisei no barro Agora que eu virei luz Trampando todos os dias e muitos não sabem É por isso vários me julgam Aprendi que no silêncio dá certo E quando dá certo o bico não atura Aprendi que no silêncio dá certo E quando dá certo o bico Aprendi que no silêncio dá certo E quando dá certo o bico Quem eu fui Criada como unidade não de Alphaville Quem eu sou Nesse exato momento um favelado chique Quem eu fui Criada como unidade não de Alphaville Quem eu sou Nesse exato momento um favelado chique Alô, David LP Antes de tu falar mal, puxa minha caminhada E vem saber quem eu fui Antes de pisar no luxo, pisei no barro Agora que eu virei luz Trampando todos os dias e muitos não sabem É por isso vários me julgam Aprendi que no silêncio dá certo E quando dá certo o bico não atura Aprendi que no silêncio dá certo E quando dá certo o bico Aprendi que no silêncio dá certo Quem eu fui Criada como unidade não de Alphaville Quem eu sou Nesse exato momento um favelado chique Alô, David LP Alô, David LP Aprendi que no silêncio dá certo